Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou postar a música How Deep Is You Love do grupo Bee Gees e esse é um vídeo especial porque é aniversário da Lee. Então feliz aniversário Lee que você tenha muitos anos de vida e que Deus continue te abençoando. E assim ficou pronto. 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 E assim ficou pronto.